A Justiça Mineira, esse caso aqui é muito sério, gente, preste muita atenção. Reconheceu o direito de um idoso de tomar uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Isso é decisão da Justiça. Ao vivo de Belo Horizonte, a repórter Mayara Fouco tem os detalhes. Mayara, bom dia. Vamos entender a alegação feita pelos advogados desse senhor e o que isso pode provocar no futuro, minha amiga. Oi, Zucatelli, bom dia pra você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Esses advogados alegaram que o idoso, depois de ter feito aí um teste de sorologia, não constatou, não foi constatado que ele havia desenvolvido os anticorpos contra o coronavírus. Só que essa sentença é polêmica, já que até agora não existe comprovação científica que diga que todas as pessoas que foram imunizadas realmente aí vão desenvolver os anticorpos contra o coronavírus. Na decisão, o magistrado argumenta que o idoso é hipertenso e que faz um tratamento com o médico vascular. O juiz ainda diz na decisão que pra essa terceira dose não pode ser aplicada nem vacina da Coronavac e nem da AstraZeneca. Essa decisão ainda prevê uma multa de mil reais por dia, caso essa terceira dose não seja aplicada. Esse caso chega lá de Guaxupé, no sul de Minas. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Mayara. Esse caso é muito sério. A gente precisa ter muita calma, porque essa pode ser uma decisão precipitada e isso pode gerar a tal da jurisprudência. Ah, peraí, mas outro juiz já determinou isso. Então você já tem um precedente, você tem uma situação que permite que outros juízes tomem a mesma decisão. Amanhã, doutor Sproester vai estar ao vivo aqui nos estúdios do Hoje em Dia pra tratar sempre de assuntos da saúde. Claro que a gente vai aproveitar e conversar com ele a respeito disso, porque ainda é muito cedo. Obrigado, Mayara.